Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Mano, o cara só movimenta, não dá um tiro, mano. Não, ele não quer atirar, ele não quer ficar atirando. Ele não quer atirar, né, velho? Parece que ele tá segurando o tiro, mano. Ó, tá vendo? Ó lá, ele não atira, velho. Ó que agonia, mano. Ó, paralho, só na cara. Esse cara tá estranho, esse cara tá estranho, Tati. Quando atira também, o que que acontece? Olha lá, tá correndo do outro, ele tá correndo o cara, velho. Ele não quer atirar, ele não quer atirar. Você fechou o jogo, cachorro? Fechei, não. Salve, Bzzz, tamo junto. Vou te acionar depois, meu parceiro, é nóis. Pode sair da sala, pode sair da sala. Mostra o reloginho lá. Ixi, me logou. Ixi. Relogou, relogou, relogou. Relogou, relogou, relogou. Pra mim já acabou aqui, mano. Tô saindo da Cauê, valeu, tropa, é nóis. Eu tenho ele a partir da passada, ele não tem feito, mano. Então, mano. Ó. Cauê, traduzível Cauê, tá aí. Ele tem dois PC? Aí é foda. Não, mas ele tá no mobile, velho. Mas se for bypass, o perfil dele tá escrito lá bem assim. Não sou o emulador, só entro pra entrar no código. No perfil do cara tá escrito assim, velho. É, colocou isso mesmo. Não sou o emulador, só entro pra entrar no código. Caralho, será que é emulador? É Vicente, salve, lindão. É, Lelê, você viu o negócio, velho? Ah, ele só entra no código da equipe pelo PC, e aí depois loga no mobile. Que porra, olha. Vicente, ambos, mano. Certeza que é... Nossa, mano. É prima do vídeo, eu certeza. Valeu, Vicente. Valeu, Vicente. Tem que ter a oportunidade aí, chat. Não precisa nem ter taxa, mano. Só entrar. Falta seu nome no Discord aí. Ah, é melhor do parar. Achei, achei. Tá atarando o slow aí, Uid? Não dá um amarelo, viado. Eu não vi ele dando um amarelo até agora, velho. Ele é, ele é rataria. Bora ver o slow. Jogando. Ele não dá peito, Lilleton. Cala aí. Só que ele tem que acertar o tiro. Quando ele acertar, você vai ver. Se bem que eu tô vendo aqui... Para de movimentar, cara. Ele nem quer atirar, parece que ele não quer atirar, mano. Que saco, mano. O cara só movimenta, não dá um tiro, mano. Não, ele não quer atirar, ele não quer ficar atirando. Ele não quer atirar, né, velho. Parece que ele tá segurando o tiro, mano. Ó, tá vendo? Olha lá, ele não atira, velho. Ó que agonia, mano. Ó, paralho, só na cara. Esse cara tá estranho, esse cara tá estranho, chat. Quando atira também, o que que acontece? Olha lá, tá correndo do outro. Ele tá correndo do cara, velho. Ele não quer atirar, ele não quer atirar, mano. Chat, quem acha que ele é hack? Ele flota hack, mano. Eu tô achando que esse cara é hack. Não, não é hack, não. Será que é hack? Weed, do céu. Para, Hudson, de falar isso aí, mano. Mano, faz quanto tempo que a gente... Você falou na live aí, né, Hudson? Mano, quanto tempo falar o quê, mano? Vou dar uma olhada no perfil dele depois, tá, mano? Fechou? Olha lá, ele não atira, mano. Não atira, não atira, mano. Ele não quer atirar, mano. Ele não quer atirar, mano. E quando ele atira é full vermelho, entendeu? Depois eu posto o troco, o team da PSG, mano. Não, vamos lá. Eu acho que ele tem que parar de movimentar e parar a mira e atirar, tá ligado? Interessante que esse slow não finaliza. Mas é, ele não finaliza o kill, né? Oi, slow, pelo amor de Deus, para de movimentar. Dá bala e fixa a mira, mano. Dá bala e finaliza o kill. Eu quero ver você finalizando o kill. Eu quero ver você finalizando. Ih, que dor. É, vai dar uma olhada nele, rapaziada. Tá dando uma olhada nele, entendeu? Calma, calma. Finaliza o kill, slow. Eu quero ver você finalizando, irmão e irmão. Finaliza o kill, druta! Nós queremos ver ele jogando normal. Ele não está atirando direito. Aí, eu pego. Opa! 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 Começou a atirar, deu cabo. Eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego. Será que ele desligou? Aquela paradinha que ele deu na base, será que ele foi desligar? Será que aquela paradinha que eu falei que ele quitou, ele foi desligar? Sabe, Krauk, tamo junto, mano. Krauk. Depois eu vejo o que eu faço com você aí. Tá, pô, puxou no de trás. Slow x, hack. Para de ir com isso, cara. É, slow, se eu fosse assim, eu não desligava agora não, slow. Nós está tudo estelando, cachorros. Se eu fosse assim, agora eu ligava no máximo. Que isso. Eu acho que não é cheat, não, viado. Double kill. Faz tempo que eu não acho um hack, né, velho? Mas ele é meio perdidão jogando, tá ligado? Ele não sai pra onde que ele vai, não, viado. Mano, eu acho que ele não gosta de atirar, velho. Não tem como não gostar de atirar. Viado, ele já tentou passar. Ah, ele tá no soco, mano. Ah, não, esse cara aqui tá estranho, velho. Não tá estranho, velho. Ele tá jogando com a cabeça, então. Tá batendo a cabeça no celular pra não estar jogando desse jeito. Ele é meio perdidinho mesmo. Caralho, ele é muito perdido, viado. E ele fica atirando a arma da mão, olha lá. Eita, porra. Eita, gelo no chão, gelo no chão. Foi pra cima, tá? Foi pra cima, tá? Do jeito que eu gosto. É isso, moleque. Só na cara agora, vai. Só na cara agora. Ó lá. Ó lá. Feitão, caralho, vai finalizar. O cara do lado dele. Ele finalizou? Finalizou. Finalizou. E deu. Toma. Caralho, da onde ele tomou? Ah, do... Da onde que ele tomou esse? Doce que tô desarrajada. Eu acho que ele... Não, eu acho que ele tava com medo de atirar, velho. Tava meio estranho cadizinho, entendeu? Sabe, Jeff? Tamo junto, mano. Mas por que que ele tava dando só capa e agora ele tá dando peito? Mas acho que ele nem relogou, velho. Ele ficou parado na base. Ele meio que deu uma caidinha, mano. Ele pode ter clicado em alguma coisa lá. Para de choro, calvezadas. Que choro, cara. Tô falando que aí o cara é... Mano, de novo o 22 tá deixando a desejar. O cara me levou. O cara me levou. Falou bem assim. Gente, pra quem não sabe agora, cheat, desliga a hora que quer. E liga também. É só clicar e ligar e clicar e desligar. Aí o outro mandou que o Slow é cheat. Eu conheço ele, o Zong. Eu tenho provas. Falou aqui. Duas pessoas diferentes. Ah, se for cheat, mano, eu vou te falar. O Slow não tá muito bom, não. Falou que ele fica paradinho na base. Essas paradinhas que ele dá na base é pra desligar e ligar. Falou, cara, falou. Para com ele. Tá inventando já, pô. Não tô, cara. Quer que eu te mostre o meu chat? Ele não, mano. Ele tá te esperando aqui no chat. Caralho! Mas talvez não seja ele, cara. O cara pode muito bem colocar o nome dele no chat. Fica conversando. Cê é doido, meu parceiro. Cê viu o que ele fez? Eu tenho esse hack. Tem que esperar carregar pra atirar. Ah, não. E é uma carga extra. Salve, Carlos. Tem que esperar. É uma carga extra. Tem que esperar pra atirar. Tem que carregar. Tem que carregar no carregador. O cara pulou. Tem que carregar e atirar, tá ligado? É o hack de carregador. O hack de carregador. Esse cara é uma nova. Nossa, o Kawa é muito móvel. Cê tá falando no... 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 Ó, tá na esquerda dele. Ele não ouviu. Ele movimenta pra caralho, né, véi? Pedrinho. Ó, tirou no nada. Ixi. Pedrinho móvel. Os Walsada tá caindo no chão. Salvaram todo mundo já, mano. Tadinho do Pedrinho. Pô, highlight, Pedrinho. Ficou off. Ficou off. Cê viu? Ele ficou off. Ficou parado. Salvaram ele. Ele tava parado, mano. Ele slow? Ih, caralho! Ficou na cara. Ficou paradão, viado. Só na cara. Só na cara. Só na cara. Salvaram ele. Ele ficou parado, viado. Será possível, mano? Será que é possível? Isso is low, véi. Vamos chamar ele aqui pro treinamento. Cadê ele? Será, bicho? Oh, o cara falou. Jogar contra cheat é foda. Olha lá. É, os cara tá chamando ele de cheat também, mano. Os cara tá chamando ele de cheat, hein, mano. Mano, e aí? E a taxa dele é ganhar os cara também? Aí, adicionei ele, Wid. Adicionei. Vendo o score de slow. Ele deu o dinheiro e botou meu nick. Por que ele fez isso? Por que tu não enviou você mesmo? Não é o SWAT? Não, não é o SWAT, né? É, vê-se em esse, cara. Você viu na minha live aí? Ele ficou off, Wid. Salvaram ele, ficou paradão. Calma, 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 calma. Deixa eu ver. Slow, vem discord. O track mandou bem assim pra mim, ó. Não é eu, cara. Ele é muito bom. Achei na live. Achei na live. Quiser, vou descer. Colocou o cara na live. Chama ele no discord aí, mano. Vem discord. Pô, valeu, Roy. Alguém manda o discord aí pro slow, mano. Mano, meu chat tá inteiro flodando. Vou fazer uma votação. Faz uma votação. Mano, faz a votação. Será que é hack, rapaziada? Será que é hack? Votação aqui, ó. O que vocês acham? É cheat sim ou não, rapaziada? Hack legítimo. Valeu, Maurício Soares, tamo junto. É cheat ou não, rapaziada? Ó, o Zademi falou... Perguntei aqui também, perguntei aqui também. O Zademi falou que acho que é limpo. O chat tá falando que ele é hack. Não tem ODC? Vou te enviar aí, track. Mano, a galera tá falando que ele é cheat, véi. Aí, track, te mandei aí, ó. Todo mundo da live tá falando que ele é cheat, mano. Quantos votos deu o seu cheat aí? 60%. O meu tá 88. O meu deu 70, hack. O meu tá 88. Eita porra. O chat tá achando que ele é hack, mano. Ó, isso que ele tá falando é o chat, hein. Tá vendo, né? É, é o chat, é o chat. Não, não, sou eu. Ô, track, mas você já passou tela nele? Já passei, pô. Sentir firmeza não, hein. Eu também não. Mas é seu amigo? É meu amigo aqui, véi. Mas você não falou que você acha na live? Bota a mão no fogo. Bota a mão no fogo. Bota a mão na live. Eu faço live, né? Ele pediu assim, manda dois reais que eu pus passar. Ele mandou, amassou, véi. Aí eu vi o meu chuteiro, né? Ah, você não mandou o meu chuteiro, né? Você viu o PC dele? Não. Eu pedi o meu chuteiro, aí ele mandou, entendeu? Aí ele bagaçou aí. Aí eu vi o perfil dele 90% de taxa, eu achei ele bom. Aprendiz do Cauê aí, ó. Aprendiz meu. Só achou que eu vou desmixer. O cara falou que vai ser difícil achar hoje, porque parece que o hack que ele usa desliga e liga. Caralho. É tipo compxereca. Com compxereca dá pra você ligar e desligar na mesma partida. Que isso? Que hack é esse? Cadê o cara? Cadê o cara? Ele tá entrando, acho que ele entrou. Ó o árabico, se ele for iOS e relogar, não dá pra ver o cheat, pois fica escondido dentro de uma pasta modificada. Caralho, tá entendendo tudo, né, árabico? O iPhone não bugar. E aí, tá me ouvindo aí, cara? Tá me ouvindo aí, cara? Tá me ouvindo agora? Tô, tô ouvindo. Fala aí. Agora tamo te ouvindo, pai. Beleza? Beleza. Suave? Tu é o quê? Tu é mobile, iPhone ou Android? Mobile, iPhone. Tu é amigo do track? Sou. Ele que mandou o superchat lá pra colocar meu nick. Boa. Aqui. Entendi. Cadê? Transmite tela aí. Tu é hacker ou não? Não. Eu acho que também é não. Acho que também que é choro, né? A pergunta que esse like faz, mano. Você treina quantas horas por dia, pai? Para de entrar aí, para de entrar aí, mano. Para de entrar na live dele aí. Ninguém entra na live dele, não. Transmite a dele aí. Vai tomar por todo mundo do Discord aqui, viado. Entra na calda do Uidzão, tá ligado? Transmite de novo, Islo. Tá indo? Transmite de novo, transmite de novo. É porque fechou, alguém abriu tua live e fechou. Não abre a live dele, não. É só entrar pela do Uidzão, é só entrar pela do Uidzão. Não é hacker ou não, vai que ele fala que é, pô. Vai, não. É, já pensou não, eu sou hacker mesmo. É, então, vai que eu sou certeza. Já teve alguma coisa assim, cara? Não, acho que não. Pelo menos eu quero... Cara, para de entrar na... Mano, eu vou te puxar para outra calda. É, alguém que tá abrindo, mano. É, alguém que tá abrindo, velho. Aí, depois é assim. Fica bom. Tá falando que você é interrompida aqui. Devido a tentativas iniciar. Vai de novo, vai de novo. Vai de novo. Para de entrar, mano, na live do Slow aí, mano. Dá um caco maior para ele, para ver se é melhor. Dá um caco de... Então entra na calda, na tela dele. Vai, tô vendo. Oi, Ed, você pode me ADN. Foi lá. Amanhã é meu aniversário. Foi, pai. Salve, meu parceiro. Tomo junto. Ah, deu erro. Você fechou o jogo, cachorro? Fechei, não. Salve, BZZ. Tamo junto. Vou te acionar ali para o meu parceiro. É nóis. Pode sair da sala. Pode sair da sala. Mostra o reloginho lá. Ixi. 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 Relogou, relogou. Relogou, relogou. Relogou, relogou. Para mim, já acabou aqui, mano. Tô saindo da caoa e valeu, tropa. É nóis. É isso. Você relogou, irmão. Você falou que você relogou. Mentira. Tem nem o que falar, tem nem o que falar. É, Uid. Eu não vou nem ficar aqui, não, Uid. Ô, Slow. Oi. O que você relogou, viado? Eu não reloguei, viado. Meu celular é bugado. O iPhone é bugado, irmão? Você apareceu os baguiteus de novo, de jogo, Slow. Vai lá no treinamento lá. Vai lá no treinamento lá. Agora não tem nem o que fazer já, Uid. O Cauê vazou, viado. Não, mas é, Uid. É só ver ali o começo do jogo. Não vou, não vou olhar. Não vou olhar. Vou subir de novo. Não vou, não vou. Você quebrou o Slow. Ô, pede que você não replay. Ô, legítimo, você sujou o Slow. Pede que você não replay. O que a gente defender agora, Slow? O que eu vou fazer? Vai, tira aí, pô. Vai, eu quero ver sua sense. Eita porra. Eita miséria. Deixa eu chamar o Cauê. Eita, pai. Eita, pai. Ô, Cauê, olha aí a tela aí, viado. Ele tá no boneco do treinamento. Olha aí, cara. Olha, por favor, calma aí. Você tem que ver. Cadê? Tá tudo sentindo. Ah, aí. Vai lá, vai lá. Obrigado, aí. Os caras brincam muito. Tá normal, tá normal. Eu não olho, não. Tchau pra vocês aí, valeu. Tá com a mira, pô. Pô, vai se lascar, mano. Caralho, primeiro cara que eu vejo quando vem para o Max, cara. Olha o reflete dele. Oi, Zou. E o pior, Zou. Olha o reflete dele. Tem reflete aí, tem reflete. Deixa eu ver o reflete. Deixa eu ver o reflete aí. Vai lá. Ah, caralho. Tem outro free fire. Oi, Zou. Na moral, Zou. Oi, Zou. Ele tem o quê, ô? Ele tem outro free fire. Quando não salva, é porque tem outro free fire. Deixa eu ver. Se tem outro free fire. E outro, quando entrou no free fire, começou a baixar tudo os negócios dele lá. Tá baixando. Pode ver lá. Oi, oi. Esse é teu. Aí tu mostrou, Zou. Oi, Zou. Oi, Zou. Oi, Zou. Na moral, Zou. Faz o seguinte, Zou. Faz o seguinte, sai aí do free fire aí. Minimize o free fire aí. Minimize o free fire aí. Vamos ver. Deixa eu ver na bateria lá. Quanto tempo que você ficou jogando nesse free fire aí. Vai lá. É só bateria. Não, vai na bateria. Vai lá na bateria lá. Vai lá na configuração. Configuração. Vai na configuração. Configuração. Vai na bateria aí. Vai na bateria. Vai na bateria. A bateria aí em geral ou... Ah, não. Bateria ali embaixo ali, ó. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Bateria. Bateria. Saúde. Saúde? Não, espera carregar. É carregar aí embaixo, Uritsu. Quer aí embaixo. Deixa esperando aí. Tá carregando aí. Relaxa. Vai no tempo do seu iPhone aí. Falei que é FiduDax. Tá com boa bateria, viado. FiduDax, é a mãe. Não, não é isso não. Relaxa. É... Últimas 24 horas. Deixa eu dar uma olhada. É... Free Fire Max. Clica ali. Claro. Free Fire Max. Um minuto, viado. Um minuto. Um minuto de Free Fire Max, pô. Fiz apagado duas horas. Mano, o slow. Agora... Não, tá bom. Agora a gente já sabe que você não tava jogando Free Fire Max, que você relogou. Você tava com outro Free Fire ou você tava jogando emulador, mano? Saiu já, Uid. E aí, tá bom? Alô, alô. Não, eu tô aqui, eu tô... Não, fala aí. Fala aí. Você tava com outro Free Fire? O que que aconteceu, mano? Não, viado. Tá, mas por que que você falou que tava jogando nesse Free Fire Max e não tava? Eu tava jogando nele. Você não tava jogando nele, irmão. Olha, eu não vou discutir com você, brother. Tá bom. Então é nóis. Valeu, slow. Você sabe que você não tava jogando, irmão. Você sabe que você não tava jogando, que a gente acabou de ver. Ele já até meteu o pé. Já tá meteu o pé, já. Oi. O aplicativo apagado dele tava duas horas. É, Trakzada, tá sem moral nenhum, viado. Tá ligado, mano. Tá sem moral nenhuma agora, hein, Trakzada. Ele boviou, ele boviou, mano. Sabe por quê? Ele esqueceu que quando... Ah, quando... Calê. Calê. Ele já até sai, Calê. Eu não sei. É isso que ele é chitado ou não, cara. Eu nem sabia. Quando eu vi que ele relogou, já sai da pau. A maioria dos caras do chat é criancinha, mano. E aí, a gente vai ter que fazer de novo, velho? Ô, Calê. Ele logou no Free Fire Max, começou a baixar tudo, relogou. Aí eu falei assim, ó, vai lá na bateria lá. Deixa eu ver. Um minuto de Free Fire Max, viado. Foda. Aí, sabe o que é engraçado que eu tô falando pro chat, mano? Eu fico puto com isso. Faz tempo que nós não pegamos um chitado, hein, Trakzada. Eu boto a cara na tapa, mano. Eu não fico calado. Se eu ouvir que o cara é estranho, eu vou falar. Faz tempo que nós não pegamos um chitado, mano. Vocês é peidão. Olha lá, eu tô nem respondendo. Não, você é peidão, Vilva. Peidão, peidão, sim. Você falou que eu falei que o cara é hack, eu não falei. Por que vocês não assumiram falando o que você falou? Porque o chat, mano, vocês sabem como que o chat é. Eu não tenho medo do chat, eu não tenho medo. Se eu falar que é hack, é a minha opinião, mano. Só que eu dei a minha opinião na hora que você deu a tua opinião também. Você falou assim, ó, o cara não tá confirmando. Eu confirmei com você, falei, realmente. Aí vem hate em mim, igual o Hudson sempre falou. Não, não. Eu levo hate porque vocês tiram a sua da reta. Acha, tá doido? Ah, o Cauê que falou. Não, nós não chamamos ele de hack. Mas só que a gente tá concordando com você. Não, tá bom. E por que você falou que você não chamou ele seu corno? Pesado. Eu também. Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respira. Vem sentar, não vem rebolar, dormir cedo.